A CIDADE NO BRASIL Obrigado, obrigado! Valeu, Edu, Indonésio! Tchau, meus amigos! Muito boa! Valeu! Obrigado, amigos! Santos TV! Estamos juntos! Tchau! Tchau! Oi, meu nome é Erin. Estava muito feliz de que o Santos Team esteja aqui. E estamos muito felizes de vocês aqui. Nós realmente esperamos ver vocês novamente. Obrigado! Obrigado! E vocês aí, curtiram? Eu gostei, cara. Foi uma experiência inesquecível. Ainda mais com o Carvalho do meu lado. Um jogador experiente. Me sinto lisonjeado. Me sinto lisonjeado de estar ao lado dele. O moleque tá solto, hein? O moleque tá solto, hein? Aí, Dias! Eu vou dar pro Pedrinho aqui, pô! Pedrinho! Não, 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 não. Fala aí, pô! Não, eu faço das suas as minhas palavras. As minhas palavras aí, pô! É isso aí, tamo junto! Não! Não, não. Não, não. Não, não. É isso aí. Obrigado. Aleluia! Não dorme não, então. Não dorme não, mano. Parece um zumbi. Esse aqui então, legado 220. Ninguém dorme. Pelo amor de Deus, cansado! Pelo amor de Deus, cansado! Pelo amor de Deus, cansado! Cansado, cansado, cansado! Muito cansado! É nóis! Ficou! Salve, Edu! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Olá! 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 Como vai você? Como vai você? Como vai você? Ah, legal! Vamos, vai com vocês! Ah, foi com a plateia! Valeu, valeu! Valeu, Edu! Valeu, Edu!